Música Quando eu te encontrei tudo me pareceu quase diferente Como se é no meio dia sobre o sol Foi fácil lembrar de tanto recordar você Desagentada eu fui, sei ter o que dizer Mas mesmo assim não pude evitar E pude ver que se conhecer da minha mente Não vou lhe tirar Mas se tudo for um sonho eu prefiro dormir Mas se eu acordar eu prefiro lembrar Lembro do dia da hora Distante em que ficou preso a memória Pra sempre você me marcou Lembro do dia da hora Distante em que ficou preso a memória Pra sempre você me marcou Mas se tudo for um sonho eu prefiro dormir Pra sempre você me marcou Mas se eu acordar eu prefiro lembrar Lembro do dia da hora Distante em que ficou preso a memória Pra sempre você me marcou Lembro do dia da hora Distante em que ficou preso a memória Pra sempre você me marcou Lembro do dia da hora Lembro do dia da hora Obrigado.